São Paulo, folga no meio de semana. O próximo jogo é só no domingo pelo Campeonato Brasileiro contra o Vitória. No Morumbi, o jogo pode marcar a reestréia de Kaká no estádio Tricolor. O reforço ao meio campo pode significar um melhor futebol, coisa que o time de Muricy e Ramalho não vêm apresentando. Tanto que um dos destaques do ataque, Alain Kardec, resolveu tratar um pouquinho sobre esse assunto. Vamos ver. Todos esperavam que fossem maior número de pontos, até pelos jogos em casa também que nós tivemos nesse período. Ter começado a primeira partida após a Copa vencendo, então todos esperavam mais, até nós mesmos jogadores. Só que no futebol acaba acontecendo. Infelizmente, não era o que todos queriam. Todos nós estamos extremamente chateados pelo que nós produzimos também na última partida, pelo que foi criado e pelos três pontos que não foram conquistados. Mas nós temos que continuar trabalhando. Eu acho que só o trabalho nos dará uma condição mais confortável na tabela. Essa possível estreia do Kaká também já virou uma novela também. Podia fazer aqui um quadro. Também, boa ideia. Se ele não estreia agora, já fica aí a sugestão. Se o Pato fizesse todos os gols que andou perdendo pelo São Paulo, com certeza o time... Não, pegando um pouco no pé, porque o cara não estava nem na noventena, mas eu sou obrigado a pegar no pé de Alexandre Pato. Porque perdeu o gol e perdeu vários gols. Kardec, desculpa, teve uma chance. Quantos gols ele fez? Um. Então está aí, eficiência.